Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cainan, representante da TeamComics. Eu sei que eu ando meio sumido, aconteceram algumas coisas, mas enfim, o que importa é que todo fã da Marvel, da DC, tá todo mundo no hype pra ver o diabo desse trailer de Alien A3. Ontem vazou o trailer, acho que geral deve ter visto, só que tipo, por mais que você tenha visto o que vazou, não dá pra ter entendimento nenhum do que tava rolando, tá ligado? E finalmente hoje, no CinemaCom, a Sony liberou o trailer oficial, que eu não consegui assistir ainda, foi jogar bola, cheguei agora em casa, meu, eu procurei um monte de garrafa de água na minha geladeira, não tinha nada gelado, só tinha vodka, então eu tenho essa vodka, tomar um golinho com salado, pra dar uma animada, tá ligado? Pô, o Miranha, o Miranha merece. Então vem, ó, beber pelo Volpi aí, ó, filha da puta. Enfim, vou pipar pro dois arrombar, mas aí, o que importa é... Ai, eu vou ver o trailer, eu vou ver o trailer. Vou ver o trailer com vocês, aí eu dou uma parada, eu dou uma jantada, aí eu volto e analiso, mas tudo aqui no meu vídeo. Demorou, rapaziada? Então, bora ver esse trailer aí que eu tô... Hum, é advogadinho? Mas tipo, olha, que será? Não, acho que não. Agora que todo mundo sabe, não precisa esconder, nem um dia pras pessoas. Só pra mostrar, eu não queria admitir pra você. Não tinha o que dar pra mim, que você é um homem, ali. Coitado, moleque, não é? Coitado, moleque, não é? Mas o problema não sou eu, que ele tem gente se machucando. Agora eu tô pensando, e quando eu vou resolver isso... Ah, mentira. É perigoso demais. Tá bom? Não vou usar. Nossa, mano. Ah, vai cagar, mano. Ah, vai cagar, mano. Nossa senhora, mano. Sério que essa foi a ideia, velho? Eita porra. Eita porra, tanto ruim de caralho. Cuidado com o que você deseja, Parker. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Olá. Muito obrigado. Meu Deus do céu. Ah, inferno. Ai, que foda. É foda porque a gente, em tese, já sabia o que ia acontecer, quem ia aparecer. Porque o Molina já tinha confirmado. O Dafoe deu uma entrevista esses dias, deixando implícito que ele estaria. O próprio Jimmy Fox também já tinha confirmado. Eu acho que, obviamente, eles não iam mostrar nem o Andrew e nem o Tom pro primeiro trailer. Mas acho que é o que todo mundo queria ver, tá ligado? Mas, enfim. Porra. É gostosa a sensação de saber que o Aranha Versa tá vendo, tá ligado? Mas, porra, que desculpinha esfarrapada, hein, mano? O cara não quer mais ser... Não quer que a identidade dele seja conhecida por todo mundo. Aí, por causa disso, o Strange usa um feitiço que não pode. Ou o roteirista preguiçoso. Ou dá tipo, fala com os caras aí, pelo amor de Deus. Não, não, aí não dá não, velho. É por isso que eu vejo. Galera, são 3 e 12 da manhã. 3 e 13. Então, valoriza o conteúdo que nós estamos trazendo pra vocês, entendeu? Então, galerinha, sabe como é que é, né? A Votiquinha pra animar. Mas ainda a Votiquinha tem a magma também aqui, ó. Venom, em homenagem ao Miran. Venom aqui até a Sente. Mas tem a Votiquinha também pra dar a animadinha. Que eu ainda estou puto com o Thiago Volpo, com o Pablo. Me respeitem, por favor. É o meu momento. É o meu momento. Então, bora lá analisar esse trailer, porque... Vou falar um negócio. Fiquei 50% hypado, 50% decepcionado. Eu já explico o porquê. Vamos ver de novo. Bonitinho ver o Tom e a Zendaya, né? Normal. O Peter lindando ali com as consequências da identidade dele ser revelada. E, cara... A gente já tem aí no início do trailer essa parte aí. Do meu menino Tom Rola tá preso aí. Algemado. Como se ele não pudesse quebrar o gema. Mas tudo bem. Adentram duas pessoas aí, né? Um policial. Alguém que está de roupa social. A gente não sabe quem é. E o rosto deste cara... Fica coberto. Ele joga uns arquivos na mesa. Cara... Tá um papo aí de que pode ser o Matt Murdock. Mas, assim... Lembre-se que ele é cego. Ele está andando sem muletas. Sem a... Perdão. Sem a bengala dele. E ele tá... A pandemia deixa ele bem gordinho, né, meu? Eu não sei. Eu acho meio complicado o seu Matt Murdock já de cara assim. Gostaria muito. Quero muito. Mas eu sou muito pé no chão no esquisito. Porque... Eu não acho que faria tanto sentido ele já de ser incorporado assim de cara, tá ligado? Porque até tem muita questão... Tem muita questão no escondido relacionada aos personagens da Netflix, tá ligado? Então, sei lá. Apesar de ter muitas imagens aí que o editor vai colocar. O pessoal printou e clareou que parece realmente ser o Charlie Cox. Eu ainda não acredito que seja. Porém, ele torce para que sim. E tem essa leve referência pelos vampiros. Morbius? Ele tá meio esquecido no rolê, né? Mas eu acho que ele vai aparecer nesse filme. Já já eu falo mais. Aí a gente chega no Santos Antônio, todo congelado. O que que é? Frozen? É Frozen? Aí a gente tem o Doutor Estranho. O mundo pegando fogo. O cara tá de moletom no manguio. Sensacional, meu Deus. Ó, mano. O cara tá sarista. O cara tá piadista, tá ligado? Pô, mano. Não pode ser o Doutor Estranho. Ele tá muito estranho. O Alguém foge. Mete do louco. Tá de férias, né? Vai sair de férias na viajada. É nessa que ele vai trombar o abominável, né? Deve estar lá perto do Shang-Chi. Só que, cara. Em que universo possível e racional o Doutor Estranho? Ele ia contrariar uma sugestão do Wong. Ia descer com o Peter. Deixar ele entrar. E, mano, ele nunca, ele nunca ia se deixar influenciar por uma pessoa estar garelando no ouvido dele pra ele errar um feitiço. Isso não existe. Não tem lógica. Quem conhece esse personagem sabe que isso não existe, cara. Não tem. Não tem lógica nenhuma. Então, tudo me leva a crer que nesse momento, provavelmente ele é parelho com o momento que a Sylvie mata a variante do Kang. Porque ele não dá. Ou aí não é o Doutor Estranho. Aí tudo bem. Não é uma pessoa que tem esse potencial todo. Então, pode ser que dê uma cagada enorme. Porque, sendo bem sincero, Eu acredito muito que pode não ser ele. Pode ser um Sklu. Ou ele pode estar enfeitiçado. Só não venham falar que é Mephisto, pelo amor de Deus. Inclusive, quando você dá um pause nesse frame aqui, parecem quatro cores diferentes, né? Sei lá, quatro realidades se colidindo, não sei. Mas esse frame, ele parece muito o frame da Cidadela, lá da sala do Loki, né? Quando a Sylvie mata o Kang, né? Tudo roxo e tal. Enfim, então... Mesmo eu crendo que não é o Doutor Estranho ali. Ele tá muito esquisito pra ser ele. Eu creio que esses momentos, eles são no mesmo... Eu creio que esse momento do Strange errando o feitiço. E o momento da Sylvie matando a valente do Kang são no exato momento. E talvez pode ser até também no momento que a Wanda tá mexendo no Darkhold e escuta a voz do filho dela. Porque se você partir do que suposto que as realidades estão se colidindo, então... Por que não, né? Quando o mistério revelou a minha identidade, a minha vida virou de cabeça pra baixo. Eu queria saber se isso poderia nunca ter acontecido. É por isso que eu fiquei irritado. Porque o Peter quer esquecer que a identidade secreta dele foi revelada pro mundo, tá ligado? Então é mais indicativo que eu acho que o Doutor Estranho jamais ia se sujeitar a fazer isso pra ele, tá ligado? Porque é uma coisa realmente, sei lá, surreal, pra não dizer irracional, mano. Entendeu? Não faz sentido nenhum, mano. E porra, roteirista. Porra, roteirista. Você não tinha desculpa melhor, não? Pra criar um multiverso? Roteirinho fraco, né, gente? Bom, agora a gente tem uma sequência de coisas relevantes. Porque parece que a partir do momento, né, que eles abrem o multiverso, né, começam as consequências, eles vão ter que lidar. Choques caindo ali nos carros de polícia. Choques. Cara, o Doutor Estranho em cima do trem, mano. E ele não parece que tá enfrentando o Peter, mano? Não parece? Tá estranho, mano. E o que que o Peter tá segurando aí, esse cubo? A hora que o Doutor Estranho faz a projeção dele astral, né? Sei lá, tá muito esquisito isso aí. Aí, fica mais interessante ainda, por quê? Policiais, não sei, talvez. E o Happy Hogan, que é o John Favreau, pra quem não sabe. Pai que é diretor. Chega numa casa que provavelmente é a casa do Peter e da Tia May. E que provavelmente pode ter sido atacado por vilões, né, ou por um vilão, né? Aí, corta pro Peter. Mas esse frame é muito interessante. Porque ele corta pro Peter. O Peter se assusta com alguém tentando se libertar. Eu tenho dois palpites. Ou é o Lagarto. Ou é o Menino Morpheus. Porque ele tá totalmente esquecido do rolê. Totalmente aleatório. Ninguém lembra dele. Mas a gente lembra que no final do trailer dele, tem o Abutre. Então, tem a ligação. Inclusive, o Michael Keaton, ele deu uma declaração, se eu não me engano, dois dias atrás. Confirmando que o papel dele em Morpheus, ele é o Abutre. E que ele não tá entendendo nada da ligação do filme que ele fez com a ligação do filme do Homem-Aranha. Então, eu acho que realmente a ligação dele entre os dois filmes é bem grandiosa. Então, eu creio que o Morpheus estará aqui, tanto quanto o Abutre. E pra completar o rolê, temos mais choques, né? Dando a entender que é o Electron que tá ali. Que eu tô ansioso pra ver. Eu gosto muito de M. Fox. Baita ator. Baita artista. Ele é completíssimo. E tudo leva a crer também que o Homem-Aranha tá ali, né? O filme é bem rápido. Dá pra ver o Spider ali com o Black Suite. Tem um pessoal achando que é o Venom do Topher Grace. Pelo amor de Deus, mano. Eu não quero esse cara nem de graça. Pelo amor de Deus. Ah, a gente chega na melhor parte. O bomba do Vente Verde. Mas essa risada do William da Folha. Meu Deus! Ah! Arrepia. Até hoje não tem cabelo. Só que aí eu acho que a gente chega na parte mais enigmática do trailer. Porque está cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que você deseja, Parker. Essa voz não é do Andafoer. Essa voz não é do Alfred Molina. Eu chuto que pode ser do Rino. Porque ele apareceu no final de O Espetacular Homem-Aranha 2. E ele não teve tempo pra ser explorado. Havia sido dito que eles queriam explorar uma versão do Sistema de Sinistro. Então provavelmente o Rino teria mais tempo de ter ela no terceiro filme. Então eu não creio que ele foi derrotado ou que ele morreu no final do segundo filme. Ou pode ser realmente um abutre retornando pra vida do Peter Parker. Lembrando que... Sogrão, né? Tá ligado? Se alguém não surtou nessa parte, essa pessoa está morta por dentro. Porque apesar da gente saber que é o Alfred Molina. Que o Alfred Molina já tinha confirmado publicamente que ele estaria no filme. Porra, cara. É bom demais esse cara, velho. É o melhor vilão da porra toda do Homem-Aranha, mano. Muito bom, velho. Muito bom. Olá, Peter. A gente sabe que ele não conhece o Peter Parker do Tom Holland. Ele conhece o Peter Parker do Tom Holland. Então a gente deduz que é o Peter Parker do Tom Holland. E logicamente que nem ele nem o Andrew iriam aparecer logo nesse primeiro trailer. Eu creio que essa surpresa está preparada para o segundo trailer. Bom, o Daniel RPK já confirmou que tanto o Andrew quanto o Tom Holland estarão no filme. Ele também confirmou que o Charlie Cox está com o Demolidor. Isso eu estou meio desconfiado ainda. Mas diante de tudo isso, o multiverso é real, o anem universo é real. Eu acho que tudo isso vai virar em torno do Doutor Estranho. Por quê? Meu parceiro Good Nerd falou que nós vamos ter um roteiro aí. No qual o Doutor Estranho, com o passar do tempo, foi aprisionando os vilões do Homem-Aranha. E que o Peter caga no pau e solta todo mundo. Eu ainda acho isso um pouco irreal. Porque em tese ele teria que aprisionar as versões do universo do Tom Holland. Não um vilão de cada universo. De cada linha temporal. Então sei lá, me parece um pouco forçado. Mas naquele filme que parece o lagarto, parece que ele realmente está preso. Então leva a crer que realmente há uma prisão do Doutor Estranho. Que ele pode estar em poder de alguns vilões do Homem-Aranha. Mas isso está muito mal contado. Essa história está muito mal contada. O Doutor Estranho não é assim. Ele não erraria o feitiço. Ele já fez feitiços incríveis com Thanos na cola dele com outros vilões. Enfim, então sei lá, o cara é pica, o cara é bravo. Ele não ia dar um vacilo desse. Tá ligado? Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham sultado. Espero que vocês não tenham se decepcionado tanto. Mas se vocês se decepcionaram, não entendo. Porque eu fiquei um pouco meio blã. Foi criado um hype enorme desse trailer. Eu falei, lógico que eles não iam mostrar nada assim de extraordinário. Tudo que apareceu aqui. E a gente ou já sabia, ou já estava implícito. O próprio William Dafoe deixou implícito em uma entrevista no sábado ou no domingo. Que ele estaria no filme. Então isso a gente já tinha noção. As surpresas maiores estão guardadas para o segundo trailer. Que tenho certeza que irá quebrar a internet. Mas antes de você sair desse vídeo, por favor, deixa o like. Se inscreva no nosso canal. Deixa aquele like poderoso que ajuda a gente. Porque você está ligado que é nóis. Quanto mais vocês fazem isso, mais o YouTube entende que nosso conteúdo é relevante. E você vai nos ajudar a engajar. Vai fortalecer ainda mais a TC, certo? Segue a gente no Insta. Curte a gente no Face. Segue a gente no Twitter. Vou deixar aqui também link do TikTok e do Kawaii. A gente está crescendo lá. Então a TC está cada vez maior. E graças a vocês. Então é isso, rapaziada. Usem álcool em gel. Se cuidem. Bebam água. Fiquem na paz do Zé Boné. Valeu. Falou. Fiquem na paz do Zé Boné.